Boa noite a todos. Eu sou Marcela Silage, vice-coordenadora do Comitê de Linguagem Oral-Escrita do Adulto-Idoso da Sociedade Brasileira de Fonondiologia. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês que estão assistindo essa live, da professora Rochelle Fonseca. E antes de iniciar a live, eu queria dar dois recados para vocês. O primeiro é um recado em nome da Cíntia Azoni e da Juliana Lira, que são as atuais coordenadoras do Comitê de Linguagem. E é com uma enorme satisfação que eu quero divulgar o lançamento, que vai ocorrer na sexta-feira, de um e-book elaborado pelo Departamento de Linguagem, chamado Estratégias de Orientações e Linguagem em Guia em Tempos de Covid. Esse material, ele tem o objetivo de auxiliar os fonaudiólogos, familiares e cuidadores que atuam na área de linguagem e contempla todas as faixas etárias. Então, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Especialmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo e de isolamento social. Esse material é gratuito para sócios e não sócios. E você vai poder obter esse exemplar acessando o site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Esse e-book contempla praticamente todas as áreas da linguagem. Então, temos capítulos sobre estimulação de bebês, transtorno fonológico, transtorno do desenvolvimento da linguagem, apraxia de fala na infância, síndrome de Down, transtornos do espectro do autismo, dislexia de desenvolvimento, gagueira, língua de sinais, fonaudiologia bilíngue, comunicação alternativa, um programa de educação familiar continuado em linguagem, adultos e idosos com afazias e demências. E o departamento de linguagem trabalhou muito nesse projeto. Então, é uma grande satisfação anunciar esse lançamento na sexta-feira, que vai estar disponível no site. Um outro recado que eu queria dar para vocês, também digo aqui, falo em nome da Maria Isabel Dávila Freitas, que é a coordenadora do Comitê de Linguagem Adulto e Idoso. Gostaria de falar, retomar, né, algumas informações sobre a campanha de conscientização da afazia de 2020. Então, nós estamos disponibilizando alguns materiais informativos para vocês, folders, vídeos sobre afazia, que vocês podem compartilhar nas redes sociais, passar para os pacientes, para os familiares, para os colegas. Teremos também alguns vídeos de pacientes com afazia e depoimentos escritos, nos contando como é conviver com esse quadro e como tem sido esse processo de reabilitação fonaudiológica na vida deles. E também teremos as lives, que vão ocorrer todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, nesse canal do YouTube. Então, hoje, a fonaudióloga Rochelle... 8 horas da noite, nesse canal. No dia 11, a fonaudióloga Ana Lúcia Túbero, que vai falar sobre atendimento de pacientes com afazia em tempos de distanciamento social. No dia 18, a neurologista Márcia Radanovic, que vai falar sobre neuroplasticidade e reabilitação das afazias. No dia 25, as fonaudiólogas Denise Tersariol, Ana Cláudia Vieira e Ana Cláudia Vasconcelos, que vão falar sobre o tema convivendo com afazia e vão convidar uma pessoa com afazia para participar. E também, a gente vai disponibilizar para vocês o primeiro simpose brasileiro de fonódia de afazia, que aconteceu o ano passado. A gente vai disponibilizar o formato online para vocês. A previsão de lançamento do simpose online de afazia é no dia 29 de junho. E vocês vão poder se inscrever no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, fazendo uma pré-reserva. E esse evento vai ser gratuito. E vocês terão informações mais detalhadas nas próximas lives sobre o simpósio. E, por fim, também nas próximas lives, a gente vai falar sobre o lançamento de um e-book específico para afazia. O título é Conversando sobre Afazia, um guia familiar. É um guia para familiares e cuidadores, com participação do Comitê de Linguagem em Adulto e Idoso. E também tem sido um trabalho incrível, um material muito rico. Eu queria mostrar para vocês a página da campanha de afazia. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, aqui, né? Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, o portal, e aqui, campanha, fazia 2020. Então, aqui, a gente tem todos os folders, os vídeos, tá? Todo o material que a gente está desenvolvendo, também vão ter os depoimentos. Desculpa te interromper. Não está aparecendo a tua tela, amada. Ah, não? Tem que clicar lá embaixo no compartilhar e aplicar de novo compartilhar. Tá. Aqui. E de novo compartilhar lá embaixo. Foi agora? Agora foi, né? Agora está vindo. Tá. Desculpa, tá? Obrigada. É que eu não tenho o retorno aqui, né? O feedback. Então, é aqui, né? A página da campanha de afazia. Então, está aqui no site da Sociedade Brasileira. Temos os folders, os vídeos, todo o material. Posteriormente, a gente vai ter também os depoimentos dos pacientes. São depoimentos bem interessantes, bem impactantes. E eu também queria mostrar para vocês... Compartilhar. O site do simpósio... Foi? Dá para ver aí? O site do simpósio da plataforma EAD, que vai abrigar o simpósio brasileiro de afazia, tá? Nesse formato online. Então, aqui, vocês não vão ter disponíveis agora, mas vocês podem já fazer um cadastro, tá? E aí, no dia do lançamento, vocês vão receber um aviso. Bom, e por fim, agora, eu apresento para vocês a fonoaudióloga, professora Rochelle Paz Fonseca, ela é fonoaudióloga e psicóloga, professora titular da PUC do Rio Grande do Sul e atual presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Hoje a Rochelle vai falar sobre um tema muito importante, que é a neuropsicologia no atendimento da pessoa com afazia. E, Rochelle, eu agradeço muito sua presença. É uma grande honra ter você aqui. E, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a especialidade de neuropsicologia na fonoaudiologia, como o fonoaudiólogo pode obter esse título, e quais são os pré-requisitos do candidato, enfim, que você introduza um pouco o tema da neuropsicologia na fonoaudiologia. Com certeza, Marcela. Primeiro, eu quero desejar uma boa noite a todos e a todas. Dizer que nesse mar repleto de mundo virtual pandêmico que nós estamos vivendo, todas as pessoas do armazém às universidades têm lives, shows diversos. Então, eu organizei com a Marcela e com a Bel, né, do comitê, uma live que seja o mais útil possível para a comunidade fonoaudiológica e para a comunidade geral que se preocupa com afazia. Principalmente, né, Marcela, considerando o contexto atual da pandemia, em que, recentemente, eu precisei ir para o hospital por uma emergência médica com um dos meus filhos, e eu encontrei um hospital vazio em Porto Alegre, como eu nunca tinha visto na minha vida inteira. Então, isso me fez pensar, né, nos comentários que eu tenho ouvido falar de pessoas com sintomas iniciais de AVC, que afeta a fala, que afeta a linguagem, que afeta a comunicação, e deixando o dia para o hospital com medo, né, de adquirir coronavírus. Então, eu acho que é importantíssimo a gente conscientizar sobre as consequências, nesse mês, que a nossa atenção está voltada para a afazia, das consequências para a própria linguagem, para a própria comunicação, que são alvos da fonoaudiologia, mas também para toda a cognição e interação social, no momento em que a linguagem é a mediadora de tudo isso. Então, Marcela, eu vou te pedir a liberdade de compartilhar slides, também, que eu preparei para a live de hoje. E vamos conversando informalmente, peguem suas xícaras de chá, café, já é muito tarde, não é bom. Ou água, que é o líquido mais, né, valorizado pelo fonoaudiólogo. Tá? É água mesmo, a gente garante, tá, gente? Não estamos estimulando em público todas as transas transparentes. Vamos lá, então. Share. Screen. Não está aparecendo para mim, porque eu acho que tu não, tu interrompeu a tua? Interrompi. Ah, agora, não. Agora deu. Aham, agora deu. Não está aparecendo para mim. Espera que está vindo agora. Rochelle, nós temos pessoas interagindo aqui e nós temos até pessoas com afasia. Ai, que bacana, que legal, gente, que honra isso. Eu quero falar para as pessoas com afasia que uma das minhas consequências na pandemia, eu não tive AVC, nenhuma causa por enquanto cerebral oficial na pandemia, né, com a graça de Deus, porque eu sei o quanto que isso nos afeta, mas eu estou sentindo a minha linguagem acometida, gente, porque como eu sou fonodióloga, neuropsicóloga, eu estou cometendo mais, eu estou tendo mais lentidão para acessar algumas palavras, eu estou tendo troca de palavras, eu queria falar mini para minha filha, eu falei mini, né, uma parafasia de troca de sílabas, eu queria falar copo, esses dias não me veio a palavra copo, eu falei jarra, que é uma troca de palavra por outra do mesmo campo de significado, então o quanto que a nossa linguagem é suscetível a diferentes fatores, então a afasia é uma dificuldade adquirida e talvez eu não precise ter um AVC, um traumatismo crânio encefálico, um outro tipo de causa mais tradicionalmente conhecida para ter afasia, eu estou com alguns sintomas temporários de afasia pela sobrecarga cognitiva e emocional do mundo da pandemia, então agora eu estou me sentindo livre, leve e solta para mostrar para vocês as minhas dificuldades de linguagem, mesmo junto, com vários fonaudiólogos que devem estar nos assistindo, valorizando as pessoas com afasia, porque eu estou sentindo na carne, mesmo que numa dose perfume o que afasia pode ser na vida de uma pessoa. Que bom, agora eu fico mais tranquila por todas as vezes que eu gaguejei para fazer a introdução do tema, da campanha de afasia, do e-book de linguagem, o quanto eu treinei e ainda assim gaguejei porque é real essa sobrecarga, né? É demais. De trabalho e emocional, o quanto isso impacta na nossa linguagem, nós que não temos nenhuma lesão neurológica, né? Exatamente, Marcela. O quanto que a linguagem é um ponto sensível do nosso corpo, da nossa mente, da nossa psique e pode ser afetada por diferentes fatores, é isso que é conscientizar a sobreafasia. Mas, sobretudo, para as pessoas com quadros afásicos adquiridos pós algum quadro orgânico, que é o maior alvo, tá? Sim. Sembora nós, então, queridos. Então, o que eu pretendo conversar com vocês, né? Já dando gancho nessa primeira pergunta da Marcela. O que é neuropsicologia e a especialidade de neuropsicologia na fonoaudiologia? Por que a neuropsicologia no contexto de demandas da avaliação da afasia? Como avaliar? E algumas perspectivas futuras para a gente pensar juntos, tá? Então, gente, em 2012, o Vitor Haas liderou a escrita de um artigo que está aberto, que todos podem acessar, na neuropsicologia latino-americana, com o título Neuropsicologia como ciência interdisciplinar, consenso da comunidade brasileira de pesquisadores clínicos em neuropsicologia. Então, desde estudante de mestrado e doutorado, eu defendo junto com vários pesquisadores, minha querida orientadora de mestrado e doutorado, Maria Alice Pimenta, a querida orientadora da Marcela, né, que foi a nossa amada, infelizmente falecida, Letícia Mansur, a quem, inclusive, a dupla que eu homenageio, né, nessa live, junto com a Débora Zambuja, que é minha grande amiga, parceira e passadora de faixa da presidência da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, que muito se esforçou física, mental e emocionalmente para que saísse a especialidade na fome. Então, ela é uma neurociência aplicada, gente. Todo mundo que se preocupa em como funciona a cognição deve ter direito de entender, estudar, avaliar e intervir na neuropsicologia. A especialidade foi primeiramente, gente, em 2004, tá, lançada pelo Conselho Federal de Psicologia, certo? E, posteriormente, mais recentemente, em 2014, pelo Conselho de Fonoaudiologia. Como que se obtém o título, né, a Débora Zambuja me ajudou um monte a retomar essa história, recentemente, por WhatsApp, num capítulo de livro, que vai sair no tratado de fonoeducacional que nós já entregamos. O fonoaudiólogo deve fazer a prova, que é uma prova de desempenho de conhecimentos gerais em neuropsicologia, igual para todas as profissões, de certificação feita nos congressos presenciais da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia todos os anos, tá? O fonoaudiólogo precisa acertar 70% das questões iguais aos outros profissionais e depois levar essa certificação da SBNP, que é naturalmente validada pelo Conselho Federal de Fono. Viu, Marcela? Respondi a tua pergunta? Sim, sim. E existe algum pré-requisito, por exemplo, número mínimo de anos em que a pessoa está formada ou ela tem que comprovar algum título, né? Algum material produzido na área? Tem que ser graduado em fonoaudiologia e obter isso para a SBNP e obter a certificação. Eu não sei te dizer se o Conselho Federal de Fono mudou normas quanto a tempo, se existe algum pré-requisito geral para qualquer título de especialista, independente do que seja ou não. Às vezes tem que ter cinco anos de formado, né? Às vezes tem que apresentar um material ali, uma comprovação de produção de título de cursos feitos na área, número de horas desses cursos que vai contar com a gente currível. Para a SBNP dar o título de certificação é apenas prestar a prova com conhecimentos gerais em neuropsicologia e acertar 70% das questões. Tá. Tá? Tá bom. Gente, esse artigo, né, complementarmente ao artigo do Vitor Ras, que é um neuropediatra, foi liderado pela Liniza Brandão e por mim com um grupo, né, incluindo lá no final Letícia Mansuri e Maria Alice, né, sobre, a Débora também, sobre a neuropsicologia como especialidade na fonoaudiologia, um consenso de fonoaudiólogos brasileiros, mostrando, Marcela, querida, que a neuropsicologia não é só para aqueles interessados em linguagem, claro que atrai mais os interessados em linguagem e comunicação, mas também tem muitas fronteiras e pontes próximas com voz, com motricidade orofacial, com audiologia, com... Isso é uma informação bem importante, né, porque a gente acaba atribuindo mais a linguagem, né? É, inclusive essa live é pelo departamento de linguagem, né, num mês, numa semana de conscientização da afasia, mas a neuropsicologia por envolver cérebro e cognição, por exemplo, quando eu tô trabalhando com voz, envolvo memória implícita motora, procedural, um hábito formado consolidado, motricidade orofacial igual, fonoideologia educacional, então, tem inúmeras, né, vertentes em comum, certo? Perfeito. O que é a neuropsicologia, né, gente? Por que esse nome complica e associa principalmente a neuro e a psicologia? Porque dividindo essa palavra vira neurologia e psicologia, tá? Mas será que ela é só cérebro? Não. Ela avalia fatores de história de vida, então, o quanto que eu, Rochelle, tive oportunidade de investir, de estimular, de criar uma reserva de memórias, de concentração, de organização, de planejamento, de habilidade de coordenação motora, tudo pra eu ter a minha linguagem. O quanto de reserva quem teve AVC ou um traumatismo cronicefálico que está com a afasia agora, criou antes do evento que gerou a afasia? Isso vai estar muitas vezes ligado a uma lesãozinha desse tamanho causar uma afasia muito severa ou uma afasia menor. Não é verdade, Marcela? Sim, sim. Então, a neuropsicologia, a gente inclui tanto ações de avaliação de triagem, muito pequenininha, em menos de uma sessão, ou uma avaliação completa, que pode demorar até 10 sessões pra mapear todas as funções cognitivas, principalmente separando em funções cognitivas mediadas pela linguagem e aquelas menos linguagem dependentes, Marcela. Justamente, por exemplo, ao avaliar hoje um paciente afásico, se eu colocar só tarefas que são mediadas pela linguagem, eu vou avaliar a memória dele pela linguagem, vai dizer que ele tem menos memória. Eu vou avaliar a matemática dele por resolução de problemas que envolve linguagem, pode me dar uma alteração ilusória de matemática. Então eu tenho que conseguir avaliar sem incluir linguagem, ou incluindo menos de linguagem possível pra eu poder limpar essa possível ilusão de uma linguagem eventualmente reduzida no quadro de afasia prejudicar a minha visão sobre as memórias, sobre as funções de organização, planejamento, controle de impulsos, entre outras. Isso é bastante comum, né, Rochelle? A gente às vezes pega uma avaliação neuropsicológica de uma pessoa com alteração de linguagem e está lá que todas as habilidades cognitivas estão gravemente prejudicadas e, na verdade, existe um impacto da linguagem nessas outras funções, no sentido de que muitas das respostas que o paciente dá para os testes é por via verbal. Então, se o paciente tem uma praxia de fala, uma desartria grave, uma afasia, isso pode tornar, né, o resultado, na verdade, não fidedigno, né, pode potencializar aquela dificuldade que, na verdade, é uma alteração de linguagem que está interferindo, né, então, é bem importante essa sua colocação. Eu só queria interromper um pouquinho para falar para o pessoal que está assistindo a gente que vocês podem mandar dúvidas aqui pelo chat, tá bom? Eu estou monitorando e vocês podem fazer comentários, enviar dúvidas que eu faço para a professora Rochelle. Então, e aí foi super importante essa colocação, porque é comum que a gente pegue um relatório ou discuta um caso com alguém que a pessoa diga que a memória está muito alterada, mas, na verdade, o teste usado para avaliar a memória requer uma resposta verbal e aí a pessoa com a afasia se sai muito prejudicada no teste, né? Então, dica número um para fonaudiólogos, neuropsicólogos de outras áreas assistindo para os próprios pacientes e familiares, tá? O ideal é equilibrar, avaliar a memória com dependência de linguagem e sem influência de linguagem, avaliar praxias, habilidades motoras com influência de linguagem e sem influência e assim por diante, tá? Marcelo, eu vou te fazer um pedido em público que tu me chame de Rô, tá? Porque eu gosto muito de a gente ter uma conversa informal, eu vou me sentir melhor, tá, querida? Professor é só uma consequência de eu ser Rô, tá? Além da avaliação, gente, eu preciso com um grande olhar clínico fazer um mapeamento dessas funções cognitivas, é como se realmente eu fizesse um raio-x da cognição. Como é que estão os diferentes componentes da linguagem, como é que estão os diferentes subtipos de memória, os diferentes tipos de atenção, os diferentes componentes das famosas funções executivas, que são as funções que gerenciam a cognição do ser humano, a nossa energia mental para múltiplas tarefas, para tarefas novas para nós, para tarefas mais complexas, e o processamento emocional. Para que, gente? Para a intervenção da vida aos diferentes contextos clínicos. Tem mudanças de hábitos no nosso cotidiano que podem estimular mais a nossa cognição. Certo? A principal dica que eu já dou agora, pensando em neuropsicologia, é, ao invés de eu sempre fazer o mesmo do mesmo, embora a rotina seja importante para nos organizar, eu preciso, sempre que possível, tentar uns 30% de novidade na minha vida. Viram? Acabei de ter uma falha de concordância morfológica, queridos afásicos presentes, pessoas com afasia, que era para eu ter falado uns 30%. Eu falei uns 30% e depois corrigi. A autocorreção é muito importante, né, Marcela? A gente se dá conta. Com certeza. Com certeza. Então, o que é avaliação neuropsicológica? Como qualquer avaliação clínica, gente, eu quero caracterizar forças, fazer diagnóstico, das forças cognitivas ou das habilidades mais preservadas após uma afasia adquirida e é das habilidades mais deficitárias ou fracamente estimuladas ao longo da vida. Pode ser que ao ver uma pessoa com afasia hoje, Marcela, eu encontre que ela tem uma disfunção executiva, tá? Como um paciente que eu avaliei. Então, ele tava com uma disfunção executiva, ele tava com dificuldade de controlar impulsos, de planejar a vida dele, de ter iniciativa, mas daí eu fui ver antes da afasia, tá? Ele era funcionário de uma das forças armadas, casado com uma mulher bastante controladora, como a maioria de nós, ups! Eu tô em terapia, tô tentando melhorar, não sei tu, Marcela, mas mulher é um muito controlador, tá? A mulher selecionava a cueca do homem, gente. Então, ele não tinha nem o estímulo por 50 anos de casado de selecionar sua cueca. Ela passava a farda, botava os remédios em fileira na ordem que ele tinha que tomar, e adivinha, além de ser funcionário das forças armadas, de ser casado com uma mulher mãe, que nem essa, controladora generala, ele teve quatro filhas, mulheres e três netas. Ou seja, será que foi a afasia, o AVC, que levaram as funções executivas ou ele nunca teve muita reserva de funções executivas na vida? Me contem. Depois disso, eu comecei a prevenir, tá? Pra ter que cuidar menos do meu marido, depois comecei a mandar ele fazer tudo sozinho sempre que possível e a minha tolerância permitir. Dica também da live, vai ser dica o tempo todo pra vida, tá? Ótima dica, eu vou deixar o meu marido, desenvolver as funções executivas. Principalmente na hora que os filhos fazem o número dois, Marcela. É muito legal que eles adquiriram autonomia neste momento, tá? Nós temos filhos pequenos, sabemos. Mas isso é pra tudo, gente. Depois a mulher chega pra lá, mas tô sobrecarregada, não aguento mais o negro, o chuchu, sei lá como é que vocês chamam o marido, mas será que vocês deixam o marido ou o conjugado fazer alguma coisa? Isso é prevenção de disfunção executiva no futuro. Vão por mim, tá? Então, a avaliação neuropsicológica, a gente tá querendo investigar dissociação e associação. O que é dissociação? Eu, Rochelle, falo melhor do que escrevo. Então, eu tenho uma dissociação, tá? O que é uma associação? A minha habilidade de matemática mental, sem usar calculador ou lápis ou dedos é tão ruim quanto a minha habilidade musical. Então, isso é uma associação, andam juntas, pro bem ou pro mal, tá? Eu vou ver o perfil cognitivo do meu paciente, o quão desatento ou atento ele é, o quanto inibido ou desinibido ele é, e vou fazer um diagnóstico funcional. Ok, eu mapeei essas funções mentais, o quanto que elas estão sendo aplicadas nas demandas do cotidiano desse meu paciente. Que isso, a fonoaudiologia é muito forte, tá? E delinear um prognóstico, gente, que chance eu tive com esse paciente que já tinha poucas funções executivas na sua vida, porque a mulher, né, a força armada, as filhas e as netas assumiram terceirizadamente as funções executivas deste pobre homem, eu teria pra melhorar as funções executivas se ele nunca teve muitas durante a vida. O prognóstico reduzido, tá? E fazer um plano de tratamento. Roxeli, só interrompendo, eu queria fazer um comentário, você diz, né, no slide, que a gente avalia o que tá alterado e o que tá preservado, eu acho isso muito importante ficar claro, porque a nossa tendência é fazer avaliação e escrever lá no relatório tudo que tá alterado, então o paciente apresenta dificuldade de compreender ordens complexas, tal, e a gente não ressalta o que tem de preservado, e fazer esse raciocínio das habilidades preservadas é extremamente importante, porque muitas vezes é a partir disso que a gente vai ter um gancho pra terapia, né, então eu vejo isso, comento com os alunos também, né, que chegam às vezes pra discutir um caso e falam, ah, tal coisa tá alterada, tá alterada, não fala nada, não entende e tal, e eu falo, mas tá, e o que que tá bom, né, da onde a gente pode partir, então, isso eu acho que a avaliação neuropsicológica, ela avalia o que tá alterado e também o que tá preservado. Não, e isso é essencial, porque o que tá preservado pode dar mais liberdade, mais qualidade de vida no dia a dia, a família pode ver uma luz no fim do túnel, e os clínicos que querem ajudar essa família e o paciente, né, Marcela? Com certeza. Então, quando que se encaminha, quando que vale a pena fazer uma avaliação neuropsicológica, gente? Quando nós temos quadros neurológicos, quadros psiquiátricos, não é só um AVC, um traumatismo crânio encefálico, ou um câncer de cérebro que podem gerar afasia, gente? Esquizofrenia pode gerar tipos de afasia, tá? Quadros neuropsiquiátricos, como as demências, do tipo Alzheimer, as variantes linguísticas da demência frontotemporal, quadros desenvolvimentais, daí a gente vai para as afasias, que não são afasias, são disfasias ou transtornos do desenvolvimento da linguagem, quadros sistêmicos, como HIV, como diabetes, como quadros vasculares, eu não tenho um AVC ainda, mas começa a afetar a qualidade, a quantidade de sangue que vai para o cérebro, podendo prejudicar, por exemplo, o processamento da linguagem, né? E quadros mistos, que são os pacientes reais, Que em geral, tem um pouquinho de tudo misturado, tá? E ainda queixa sem diagnóstico, eu tô mudando, tá aumentando a demanda cognitiva, que é o que a gente tá passando agora, eu e a Marcela, e todas as torcidas, aqui no caso do Grêmio do Inter, juntas, né? No Rio Grande do Sul, que é a gente ter um balde cheio de reserva de linguagem, mas o balde ser insuficiente para a demanda que a gente tá tendo de comunicar com máscara, sem máscara, de tá com vontade de tá abraçando a Marcela nesse momento, e não poder tá abraçando, tá? Então a neuropsicologia, meus queridos e minhas queridas, faz um diagnóstico funcional, clínico e etiológico, ajuda a pensar o que que tem a ver com cada causa dessa afasia, e mudar o funcional. Será que todos os componentes da linguagem estão alterados? E qual a relação da alteração, ou da preservação, desses componentes de linguagem, com diferentes sistemas de memória, com diferentes níveis de atenção sustentada, com diferentes níveis de atenção dividida? Então sempre que a gente suspeitar de que além da alteração da linguagem, da comunicação ou da fala, no caso das desartrias, a gente tem alteração de algum tipo de atenção, de memória, de percepção, de funções executivas, é importante ter um olhar neuropsicológico também. Ah, o fonoaudiólogo pode fazer uma avaliação neuropsicológica? Pode. Para fins de mapear para a saúde, de comunicativa. O que ele vai estar restrito, né? Os instrumentos de inteligência, os instrumentos de avaliação de personalidade, estado de humor, são restritos aos psicólogos, que precisam de uma formação para esse lado emocional, e de uma cognição mais psicometricamente avaliada. Alguns instrumentos ainda também são restritos aos psicólogos, embora eu, o Rochelle Passonseca, como fono, como psicóloga, como neuropsicóloga, como presidente da sociedade brasileira, de neuropsicologia desde estudante, eu voto sempre que muitos poderiam ser usados por fonoaudiólogos, e essa é a luta, que daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Então, quais são os processos cognitivos avaliados? Ah, os processos-chave que fonoaudiólogos e afásicos devem investir em conhecer são as funções executivas, que são as super-heroínas da nossa cognição. Elas que podem puxar tudo para cima ou levar tudo para baixo. Com destaque para o desenvolvimento socioemocional. Quem é que está sobrevivendo mais nesse contexto pandêmico desafiador que todo mundo acha que é um pesadelo que a gente está vivendo e que parece não ter fim logo, né? É a nossa resiliência emocional. O quanto que a gente consegue parar de ver tanta notícia de Covid, o quanto que a gente consegue perceber ok, eu tenho objetivos de vida ainda apesar dessa pandemia. Esses problemas existem, mas muitas pessoas estão passando por eles. As funções executivas estão gerenciando essa energia. Eu agora estou aqui, né? Estou emocionada que eu me lembrei da Letícia Mansour, orientadora da Marcela. Ah, me deu saudade da Maria Alice que me introduziu ao mundo da fonoaudiologia com neuropsicologia. Eu estou com um monte de ideia para compartilhar com vocês e sabendo que eu tenho que gerenciar o tempo. Estou com saudade dos filhotes que eu não vejo desde de manhã. Estou feliz e emocionada de poder falar. Estou pensando nos pacientes afásicos assistindo. Eu tenho que gerenciar a minha mente para tudo isso junto. Então, quem é que está fazendo essa orquestra como se todos os outros fossem marionetes dentro da minha mente? As funções executivas. Certo? A linguagem e a comunicação estão no mesmo nível de poder, gente. A linguagem e a comunicação nos empoderam para sermos humanos. Os ratos têm esboço de funções executivas, mas eles não têm linguagem e comunicação que nem nós. Vocês entenderam a diferença? Linguagem e comunicação nos garantem uma identidade social. Elas são muito poderosas. E por isso que é tão importante a gente se conscientizar sobre a afasia. Como manter, saber que a gente perdeu algo dessa linguagem e comunicação e como compensá-la, como adaptá-la, como melhorá-la? As memórias com destaque para a memória episódica, gente. Que é aquela que a gente usa para aprender coisas novas. Então, se a Marcela agora me dissesse uma novidade num comentário dela, eu já ia gravar temporariamente na minha memória episódica. E depois, se eu seguisse lendo sobre isso, conversando com a Marcela, poderia ir para a minha memória semântica, que é de conteúdo, de conceitos, onde as palavras e suas respectivas definições ficam armazenadas. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é chocolate? Que é o que eu só penso nessa hora. De que eu tenho que gerenciar tantas coisas juntas, eu penso no dito do chocolate. Tá? Eu ia perguntar depois, gente, qual foi o alimento que eu fiz uma pergunta sobre para vocês no meio da live? Se vocês me respondessem chocolate, vocês iam estar com uma boa memória episódica. Tá? É dessa memória que eu estou falando. A atenção, gente, é a porta de entrada da nossa mente. Se a gente não prestar atenção, nem memória vai funcionar, nem linguagem e comunicação, nem funções executivas. Se já tiveram numa conversação, com ou sem a fazia, e a pessoa começa a falar um assunto que vocês consideram entediante. Ou até nem é entediante. Mas vocês começaram a pensar em outra coisa e foram para o mundo de vocês. Passou um passarinho bonito. Enfim, olhavam para o céu, que bom que não está chovendo, e perderam a parte da conversa. Quando vocês vão voltar, vocês ficam com aquela sensação de que a pessoa viu que vocês perderam o fio da meada, e daí vocês não sabem por onde continuar. Ou fazem uma... Aham, geral, que legal isso. E a pessoa não tinha falado nada de legal. Tinha falado uma coisa até triste. O discurso, a conversação, mostram a orquestra da cognição para a gente. Porque conversar, manter uma conversação, ler e entender o que a gente está lendo para conversar depois sobre isso, são as habilidades linguísticas mais complexas do ser humano. As que mais demandam funções executivas, memórias, atenção, habilidades motoras. Certo? Perguntem para mim, Rochelle, qual é a atividade mais difícil para ti hoje? Dançar. Eu sou uma descoordenada motora, uma atrapalhada motora. Fui fazer aula de dança, gente, agora estou fazendo online, né, na pandemia, para me estimular, porque eu sei que é algo que eu posso crescer e criar uma reservinha maior que mais tarde eu vou precisar. Além de fazer bem para a saúde física e mental, né? Isso tudo tem tudo a ver com a aprendizagem desde crianças, de leitura, escrita e matemática, com a manutenção dessa aprendizagem até o último dia de vida, gente. Hábitos de leitura frequentes são o melhor remédio para nós todos, com ou sem afasia, para prevenir uma afasia mais grave, caso aconteça algo conosco, assim como para impedir que a afasia gere sequelas maiores na nossa vida. Por que avaliação neuropsicológica nas afasias, então, gente? Para poder mapear essas habilidades cognitivas e ajudar a gente na vida e na clínica das afasias. Certo? Adapta, fala, querida. Só um comentário. Opa, eu acho que está dando microfonia aqui. Espera, peraí. Eu estou pensando nos nossos pacientes afásicos que têm algumas dificuldades no dia a dia e depois a gente se dá conta de que o paciente é totalmente desexecutivo. Então, eu acho que é um relato comum em todo mundo que atende a afasia, de falar, nossa, eu peço para o meu paciente fazer uma atividade em casa, ele não consegue, ele volta com a folha em branco, ele não consegue usar o WhatsApp para fazer alguma atividade, não consegue entrar no computador, né, agora nesse momento aí de teleatendimento e tal. A gente tinha uma paciente que ia para a terapia, ela usava várias bolsas e várias agendas e ela tinha três celulares, então, e também com muita dificuldade de fazer as tarefas em casa que a gente pedia. E quando a gente levou em consideração que isso era uma disfunção executiva, a gente começou a trabalhar isso em paralelo e em relação ao planejamento, organização de tarefas, e o desempenho dela até em linguagem acabou melhorando, né, então, é muito interrelacionado isso. E às vezes, né, a falta de adesão do paciente, a dificuldade dele desempenhar as tarefas, pode ser uma disfunção executiva que está por trás, né. E Marcela, eu ouso dizer mais, querida, pode ser que o nosso paciente com afasia nem tenha disfunção executiva, mas se eu estimular, eu vou criar funções executivas extras, porque ele vai precisar dessa reserva, desse plus, desse step de funções executivas para puxar essa linguagem para cima. É. Entendeu? Então, gente, nesse artigo, infelizmente, apenas em inglês, tá, uma ex-orientando a minha, junto com o meu grande mestre do Canadá, o professor Yves Joanette, que me coorientou no doutorado, depois no pós-doc, ele é neurocientista, fonaudiólogo e autor dos instrumentos que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, foi feita uma revisão na demência e neuropsicologia, mostrando que alguns testes, como o teste das trilhas, o Vinscon, sem fluência, são muito usados para avaliar funções executivas, sendo que fluências são supermediadas por linguagem, né, Marcelo? O que é fluência? É o nosso stop científico, a brincadeira de stop científica, tá? Então, muitos são os estudos, gente, nacionais e internacionais, sobretudo, mostrando que funções executivas e linguagem têm muita relação, podendo chegar até mesmo a 80% de relação. E quais são as ferramentas da neuropsicologia? A principal é a observação clínica, uma boa análise do discurso conversacional, da conversa, tá? E isso, quem faz melhor, são todas as profissões que estudam mais a linguagem, que acabam sendo os linguistas e os fonaudiólogos, depois vem os psicopedagogos e, por último, os psicólogos. Infelizmente, os psicólogos não são pessoas que se interessam primariamente por linguagem, tá? Então, os instrumentos podem ser classificados quanto ao tempo, e muito breves, até muito longos, quanto ao foco, será que é só linguagem ou é para várias funções cognitivas quanto à modalidade? Será que é aplicação por teleconferência, online sozinho? Será que é aplicado presencialmente, lápis e papel, computadorizado? e quanto à medida de desfecho? Será que eu estou avaliando só desempenho, o quão bom o paciente é, o quão veloz ele é, rápido, lento? Ou também, ainda, o quão funcional o paciente é no seu cotidiano? O que que é essencial? O que que o neuropsicólogo não pode deixar de dar para a família do paciente afásico e para a equipe que atende esse paciente, tá? Qual é a... Oi, querida. Só uma pergunta, antes de você seguir adiante, tem uma pessoa, a Marta, pedindo para você falar um pouco sobre flexibilidade cognitiva e qual é o melhor instrumento para avaliar. Vou chegar lá, vou chegar lá, tá? Posso falar daqui a pouquinho sobre isso quando eu estiver falando de um dos instrumentos, tá? Ah, não vou esquecer. Então, assim, gente, o neuropsicólogo tem que mapear o quanto que o paciente tem de oferta de memória, oferta de atenção e se essa oferta está atingindo, sendo suficiente, abaixo do esperado ou acima do esperado, sobrando, para a demanda que ele tem no ambiente. Então, orientar o quanto que o ambiente pode cobrar menos flexibilidade ou mais. Vou aproveitar e já vou dar exemplo agora. Como é que é o nome da pessoa, Marcela? Marta, Marta. Marta. Marta, então, flexibilidade cognitiva, se eu tivesse um terceiro filho que eu não vou ter, tá, Marta? Porque não cabe no mundo, na vida, na carreira, eu chamaria de flexibilidade cognitiva, Marta. Porque essa habilidade está em falta no mercado, tá? A flexibilidade mental, que pode ser fria, mas racional, então, é eu parar de falar do slide que eu estava falando, flexibilizar a minha mente, o meu discurso e responder a tua pergunta, ou uma flexibilidade mais emocional, mais quente, que é, puxa, a gente começa a discutir política, futebol, religião, assuntos que são polêmicos, e eu consegui abrir mão da minha lente para ver o problema sobre o meu ângulo de vista e ir para o teu ângulo, né? Me adaptar ao que tu sabe, ao que tu conhece sobre esse assunto, certo? Quais são os melhores instrumentos para avaliar a flexibilidade cognitiva? Um dos melhores que eu mais amo, ele é restrito ao psicólogo, que é Five Digit Test, o teste dos cinco dígitos, FDT, né? Do grupo do professor Leandro Malloy-Diniz, psicólogo também da Federal de Minas. Outro instrumento que eu gosto muito para adultos é o Hailing Adulto, esse está aberto para uso para todos os profissionais da saúde e da educação que estudarem neuropsicologia, certo? Então, voltando à oferta, gente, a gente tem que mapear muito bem, porque fazendo pequenas mudanças no ambiente, eu posso diminuir a sobrecarga quando as funções estão menos presentes na vida do sujeito ou aumentar para que ele siga crescendo nessas funções. Chegamos aos instrumentos, então, Marcela. Gente, o Neopsilin foi um dos instrumentos que mais ajudou na parte concreta que a Fonodiologia tivesse o direito de também dar o título de especialista em neuropsicologia, tá? É um instrumento que dura uma sessão que avalia oito domínios cognitivos, orientação, tempo espacial, atenção, diferentes tipos de memória, linguagem oral, escritabilidades aritméticas, funções executivas, percepção e assim por diante, tá? Era, é de autoria minha, que sou mista, né? Tenho carreira de Fono e de Psico, pela Geruz e pela Maria Alice, parente que foi minha orientadora, duas Fonos, certo? Neurocientistas também. E assim que nós lançamos, ele ficou restrito para o uso dos psicólogos e nós seguimos na luta, né? Começamos uma luta muito grande de 2009 que culminou em 2014, né? Foram cinco anos de luta para que tivesse o título de especialista, só que daí vocês acham que depois do título de especialista o neuropsiline ficou automaticamente sendo usado? Não. Em 2013 começaram reuniões em um GT de trabalho que eu participei no início também, a Débora também, entre, a Letícia também participou muito, entre o conselho de fone e o conselho de psico para que em 2017 o direito de abertura da coleção neuropsiline também fosse dado aos fonodiólogos. Tá? Gente, aqui, exemplificando com neuropsiline, mas todos os instrumentos neuropsicológicos têm que dar três, quatro panoramas, tá? se tá tudo ok, tá dentro do esperado, ou seja, o resultado é típico, se tá num nível de alerta, o que que é alerta para déficit, né? É quando o nível de oferta daquela habilidade cognitiva não tem nada sobrando, tá muito ali no limite. Se cobrarem mais linguagem, tipo, eu tenho linguagem pra fazer duas conversas de 15 minutos, me pedem três conversas de 15 minutos, eu vou começar a falhar. Tá? Então, é isso que o teste tem que mostrar. Depois, sugestivo de déficit moderado a severo, que é quando eu tenho um desempenho mais abaixo das normas que são obtidas aplicando esse instrumento para pessoas sem quaisquer danos cognitivos, que podem ter algum problema mesmo sem ter um quadro clínico. Então, por isso que é importante normatizar pra ver o quão comum é esperado isso, essas anomias, essas lentificações de linguagem, tá? E depois, o déficit muito grave e pra isso tem pontos de corte nessas normas com a população que participou de um estudo científico de normatização pra obter normas de referência de desempenho pra gente comparar os nossos pacientes com pessoas que já fizeram esse teste em algum momento e que tem algumas características parecidas, como idade e nível de escolarização. Rochelle, você pode explicar o que é o score Z? Se a forma de calcular é a mesma pra todos os instrumentos? explicar de onde surgiu o score Z. O score Z, gente, ou qualquer maneira de ponderar, significa pegar o score bruto, que é o número de pontos que o paciente obteve em cada tarefa, em cada teste, e colocar ali na mesma escala. Por exemplo, eu acabei, antes de avaliar um paciente, antes da live aqui com vocês, e eu apliquei uma tarefa ordenamento ascendente de dígitos, que o score bruto máximo é 10 de memória de trabalho, que é a memória para fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, e a segunda tarefa que eu expondo de palavras em sentenças, que o score máximo bruto é 28. Como é que eu vou comparar se acertar 5 numa pontuação máxima 10 ou acertar 5 numa pontuação máxima 28 está dentro do esperado ou não? Então, o score Z é uma tentativa de botar todos na mesma métrica, assim como seria o percentual, né? Eu poderia dizer que 5 acertos é 50% da primeira tarefa, mas 5 de 28 é praticamente um quinto, certo? Então, o score Z se calcula pegando o score bruto vezes, menos, desculpem, a média do grupo normativo, então vamos supor que a média seja 15 pontos na tarefa de no máximo 28, dividido pelo desvio padrão desse mesmo grupo normativo nesse teste. Essa fórmula é igual para qualquer teste, Marcela. Só que hoje a neuropsicologia recomenda o score Z como plano B. O plano A é usar percentil na atualidade da psicometria do estudo das medidas neuropsicológicas. Tá? Mas os testes que não têm percentil, porque são os testes com normatização mais recente, se calculam o score Z. E o laudo, gente? A Marcela tocou num ponto muito importante num dos comentários dela, né? O laudo tem que ser útil para o paciente, para a família, para a equipe que encaminhou para avaliação neuropsicológica. Tem que dar orientações a partir desse monte de teste aplicado, da observação clínica qualitativa desses testes e dizer o que fazer com o paciente. É isso que todo mundo tem que exigir de um bom laudo neuropsicológico, que ele seja útil para a rede envolvida no caso. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui mostrando o score Z melhor? Tá, Marcela? Eu tenho ali, ó, o zero, eu botei todas as medidas variando de zero a menos cinco e de zero a mais cinco, tá? O ponto de corte para alerta, para déficit é menos um. Então, tudo que está à esquerda de habilidades do risco vertical preto, como tempo, contagem inversa de atenção, memória de tempo, trabalho, vários componentes de linguagem, o paciente está com déficit importante. O que está para o lado da direita desse risco preto está preservado. Então, isso é dissociação para a gente poder montar um plano de intervenção na vida do paciente. Outra maneira de fazer isso é fazer o semáforo, que eu chamo de sinaleira aqui no sul, né? Que é fazer em verde uma representação gráfica de todas as habilidades e ou testes que estão mais preservados, em amarelo, aqueles que estão no limite de faltar se a demanda aumentar, em vermelho, aqueles que estão abaixo do esperado. Tá? Então, além do neopsilin, gente, o que eu recomendo que os fonodiólogos podem usar? Que usem no contexto da fazia uma das baterias MAC e uma das baterias MTL, tá? Então, a bateria MAC, a expandida foi lançada em 2008, é um instrumento canadense que foi trazido para o Brasil por mim, pela minha ex-orientadora Maria Alice, tá? Inclui vários subtestes aplicáveis em uma sessão, duas, dependendo da velocidade do paciente, avaliando quatro domínios da comunicação. Léxico, semântico, que é o nível de conhecimento da palavra, principalmente por tarefas de fluência e de julgamento semântico, o nível discursivo, que é um nível que avalia a compreensão de discurso narrativo e também o discurso da conversação, que é esse tão importante e complexo que eu mencionei antes, o nível pragmático inferencial, que avalia a compreensão de metáforas, de expressões idiomáticas e de compreensão de ato de fala indireto. O que é um ato que eu te falo indireto? Vai ser muito usado por nós mulheres na pandemia no dia dos namorados. Eu vou chegar pro meu negro lá em casa e vou dizer pra ele, querido, tu lembra que dia é, né, 12 de junho? Ele vai dizer, ah, não me cobra memória agora no dia dos namorados. Eu espero que ele não esteja assistindo a live. Se tiver, querido, eu sigo te amando. Eu só te uso de exemplo pra live ficar mais divertida. Daí, gente, eu vou dizer pra ele, ah, que horror, né, tá todo mundo apertado de dinheiro, mas tu sabe que eu não gosto assim que gaste com flor, que gaste com, né, coisa assim que todo mundo dá. Eu prefiro uma coisa útil. Eu tenho até um link de alguns livros que eu tô precisando. Deixa no ar, deixa no ar, né? Outra dica agora na pandemia pra dividir tarefas. A pilha de louça desse é tamanho, ó. Porque todo mundo em casa, em meio dia, não há mais pia que resista à louça. E aí tu comenta, meu Deus, que altura absurda, como é que esses pratos conseguiram ficar empilhados sem cair? Que interessante isso, né, Paulinho? Nunca ficou tão alta essa pilha. O que eu tô querendo dizer, gente? Comentar sobre a logística física da pilha de louça? Claro que não. Tô querendo que ele, ó, se ligue que tá na hora de lavar a louça. Isso é ato de fala indireto e a MAC tá avaliando isso. Como a MAC tem mais subtestes e é um pouco mais demorada, ainda há a MAC B, né? Que uma das minhas ex-doutorandas, a Fabíola Casarim também, Fono, adaptou a partir da MAC Depoche, que é a MAC breve do Canadá, né? Nessa nossa cooperação com a Universidade de Montreal. E a MAC B pode ser usada pra reavaliar, também todas com normas de score Z, certo? E no contexto hospitalar, em contextos que o paciente não tem tanta atenção pra tantos subtestes, porque ela dura 25 minutos 30 e oferece um perfil comunicativo também, além de avaliar a EM negligência, né? Que é a dificuldade de prestar atenção em dois campos visuais ao mesmo tempo e a leitura e a escrita. Por fim... Eu queria fazer um comentário sobre a bateria MAC. Às vezes, a gente tem um perfil de alteração de comunicação que não é uma fase clássica, né? Perfeito. E muitas vezes esses pacientes acabam nem sendo encaminhados pro fonaudiólogo porque os próprios médicos neurologistas nem identificam essa pessoa como tendo uma alteração de linguagem, na verdade, de comunicação, né? E que a bateria MAC é bastante sensível pra identificar essas alterações comunicativas nos lesados de hemisfério direito ou em algumas síndromes demenciais até doença de Alzheimer, a demência afrontotemporal, a variante comportamental também, que às vezes a gente acha que não tem alteração de linguagem, mas tem um impacto comunicativo, né? Em relação a esses processamentos que estão envolvidos. Então, né? Hoje a gente tá falando de afasia, mas tem todas essas alterações associadas, né? Alguns autores, Marcela, muito bem lembrado, falam até que existe uma afasia do hemisfério direito, que é uma afasia que compromete a pragmática, né? Que é aplicar a linguagem que a estrutura pode estar preservada, mas o quão flexível cognitivamente, comunicativamente, ela tá pra adaptar pra diferentes contextos e diferentes interlocutores, né? Eu tô tentando aqui adaptar minha linguagem pra pessoas familiares e pacientes com AVC, com afasia, mas também pra fonoaudiólogos que estão assistindo, né? Sim. Então, assim, gente, há vários quadros de alteração da linguagem menos conhecidos. Eu acho que faz parte da campanha da afasia, sim, Marcela, a gente conscientizar sobre a famosa síndrome do hemisfério direito, né? Que é mais comum a gente ter alteração de pragmática, de prosódia, de ficar com a voz monótona, menos expressiva emocionalmente, por uma lesão do hemisfério direito ou do cerebelo, ou do lobo frontal bilateralmente, do que pelas lesões cerebrais clássicas das afasias tradicionais. Sim. Né? E daí, gente, nós vamos pra bateria MTL, Montreal Toulouse de Avaliação da Linguagem Brasil, tá? Que foi em parceria com a Karen Zazu, que foi, né, trazida numa versão Xerox, que todo mundo tinha encadernada, né, conhecida como MT86, né, beta. E essa bateria tem 22 subtestes, podendo ser aplicada em uma sessão e meia a duas, e avalia todos os componentes de linguagem oral, leitura e escrita, todas as possibilidades de entrada e saída da linguagem, isso que eu mais gosto da MTL. Nós mudamos bastante a versão franco-canadense, pra que ela, já que nós não tínhamos nenhum instrumento, né, que avaliasse a fase tradicionais, que ela fosse o mais completa possível, certo? Então, avalia a compreensão do discurso narrativo, oral, escrito, avalia um conto a partir de cena, avalia um reconto a partir do que se escuta com questões de compreensão, avalia também habilidades práxicas, motoras relacionadas às afasias e descalculias relacionadas às afasias também, então dificuldades de habilidades motoras, respectivamente, e de processamento da matemática, que muitas vezes fica afetada secundariamente pela lesão causadora de afasia, né, Marcela? Sim. Gente, então, eu quero abrir mais pra discussões com o público, né, Marcela? Vendo que já... como que você orienta que a gente faça as avaliações, visto essa situação que a gente tem passado do isolamento social e do teleatendimento? Porque esses materiais são físicos, né? Então, como que a gente poderia fazer, se a gente poderia substituir, o que que você orienta a gente fazer? Excelente pergunta, já que existe uma resolução do Conselho Federal de Fono dizendo que que isso está autorizado, né, o atendimento, agora, o primeiro contato, durante esse, o período que perdurar esse isolamento social. Marcela, o teleatendimento está autorizado tanto pra Fono quanto pra Psico, mas os instrumentos, em sua maioria, não foram validados para este fim, tá? Sim. Então, assim, eu estou numa força-tarefa nacional de um projeto de teleneuropsicologia, a SBNP está bastante envolvida nisso, para que a gente gere instrumentos e estudos de equivalência, ou seja, será que a MAC, com as suas normas em aplicação teta-teta, né, frente-a-frente, presencial, vai manter suas normas numa aplicação por teleatendimento? O que que os estudos internacionais nos mostram, tá, Marcela, que a maior parte dos instrumentos verbais, a gente tem uma equivalência muito grande, podendo usar as mesmas normas, mas esses estudos não foram replicados ainda no Brasil. Certo? Uhum. Já há o dispositivo pela Apple, né, por convênio com o Yves Joaneta e a Apple, de todos os protocolos bateria MAC, de todas as mais de 17 línguas que ele foi adaptado, né, e desenvolvido em diferentes países para ser utilizado. Para quem tem o aplicativo pela Apple, pode adquirir. Enfim, eu mesma estou aplicando tarefas por teleatendimento, mas daí não é mandar para o paciente responder, é a gente explicar, observar, repetir, né, quantas vezes for necessário, quando não está valendo memória diretamente, para que o paciente possa mostrar a sua compreensão. Mas quando tem estímulo visual, Marcela, fica muito restrito o teleatendimento, porque nós não normatizamos o mesmo tamanho, né, não pode só mostrar na câmera, teria que ter a tela normatizada para esse fim. Aham, sim. Daí o que eu recomendo são tarefas clínicas. Tá. Tá. Tem uma pergunta, duas perguntas, né, em relação ao ANELI, se você indica, né, esses protocolos de leitura e escrita, e o Pedro perguntou quais são as dificuldades que a gente tem para aprovar um teste, para validar um teste, né, quais são os passos, pensando também na heterogeneidade da população brasileira, nos diversos níveis de escolaridade, então, para você contar brevemente para a gente como que é esse processo. Claro, claro. A primeira pergunta, né, sobre a coleção ANELI, que tem cinco volumes, se eu não estou enganada, tem um dos volumes que tem estímulos para adultos. Isso, é o três e o quatro, né? É. Então, eu recomendo, sim, eu não costumo usar na clínica, porque eu acabo usando outros instrumentos mais vinculados ao que eu estou pesquisando, tá, mas eu sei que eles podem ser muito úteis, tem artigos da Jerusa, da Jaqueline Rodrigo sobre eles, inclusive. Quanto à pergunta do quão difícil é, olha, meu querido Pedro, é difícil, sim, né? Toma da gente de dois a oito anos de pesquisa para gerar um instrumento com normas, bem validado, a gente pode acelerar essa pesquisa, quanto mais acelerar a pesquisa, maior é a chance de erros, tá? Então, assim, quais são os passos? Outro desenvolve um instrumento nacional, tem que passar por juízes, criar critérios psicolinguísticos para os estímulos com familiaridade, imagiabilidade, plausibilidade, concretude, abstração, número de palavras, número de sílabas, né, o grau de processamento de inferências em textos, por exemplo, ou tu adapta, que às vezes dá muito mais trabalho do que tu desenvolveu o nacional, e depois tu tem que passar por validade de conteúdo, que são pares, científicos e clínicos julgarem o instrumento e dizer que eles estão, realmente, esse instrumento e seus estímulos e instruções estão avaliando cada domínio que se propõe a avaliar, depois passar por várias validações de, com relação a variáveis internas, ver se os itens do teu instrumento, né, estão relacionados ao instrumento como um todo, a antiga validade de construto, né, que eu tô me referindo, e depois variáveis externas, né, será que esse instrumento ajuda a diferenciar grupo clínico de não clínico, subgrupos clínicos? Por exemplo, não me adianta muito na clínica eu ver que quem tem demência ou quem tem afasia tá alterado, mas será que me ajuda a identificar subtipos de afasia? Tá, então esse tipo de validade mais clínica, validade por grupos de escolaridade, validade por grupos de faixa etária, né, porque eu não preciso ter uma lesão, eu já sinto a minha linguagem diferente, que pode estar até melhor, depois dos 40 comparado aos 20 e 30, né, então a gente vai entrando num processo de envelhecimento, de maturidade, que geram mudanças cognitivo-linguísticas, e ainda tem estudos de fidedignidade, Pedro, né, que em geral envolvem teste-reteste, se o instrumento permite, envolvem análises de alfa, de relação de itens com o restante do teste, entre outras medidas de sensibilidade, especificidade, né, tem vários estudos psicométricos. Eu e a Karina Paglerim, que foi me orientando, nós temos um capítulo sobre psicometria para fonoaudiologia, tá no meu látice, depois eu posso buscar e falar para a Marcela, porque agora minha memória não tá boa o suficiente para te dizer o ano e onde que foi publicado. Perfeito, tá ótimo. Nenhuma outra pergunta? Não, a Marta passou a pergunta e eu acabei não vendo. A Marta perguntou se o estrupe mede flexibilidade cognitiva e se a gente poderia aplicar. O estrupe mede muito mais controle inibitório, Marta, tá? A princípio, como o estrupe não foi comercializado, há várias versões no Brasil, mas nenhuma com normas disponibilizado, o instrumento em si, não tá restrito a psicólogo por enquanto, mas que quando alguém comercializar, provavelmente vai ficar restrito. Mas não avalia a flexibilidade, provavelmente dita, avalia muito mais controle inibitório. Tá ótimo. Uma pergunta minha, Rochelle, a gente falou da avaliação, o que a gente pode aplicar, como a gente pode raciocinar essa questão das outras funções cognitivas junto com a linguagem. E a minha pergunta pra você é como a gente pode intervir, fazer a terapia conjugada da linguagem com outras funções cognitivas, se a gente pode, como fonoaudiólogos, reabilitar as outras funções cognitivas, como que isso funciona. Assim, Marcela, tá? Eu sou da geração de fonoaudiologia que entrou em 1996 e se formou em 2000, tá? A linguagem ainda era muito estudada como se tivesse independente do restante na cognição e no cérebro. Gente, hoje, trabalhar com linguagem não tem como não estar interferindo indiretamente nas memórias, nas funções executivas, na percepção, porque o ser humano é um ser só, né, Marcela? Essas funções são divididas didaticamente. Elas têm um processamento relativamente independente, mas elas têm um fio norteador, eu tô sem pulseira, sem anel, mas como se fosse um monte de pingentezinho e um fiozinho juntasse esses pingentes todos, tá? Imaginem, usem a abstração de vocês. Então, é óbvio, Marcela, que quem estuda neuropsicologia deve, é um dever ético, técnico, estimular as funções executivas, as memórias, junto com linguagem e comunicação. Sim, sim. Eu vou até pedir licença para fazer uma propaganda de um curso que vai acontecer, que eu vi nas redes sociais, da professora Fernanda Papaterra, que fala sobre essa questão da interação da linguagem com as outras funções executivas, né, que eu achei bem interessante. Para crianças, também, nós temos os programas cena, pense, repense de funções executivas muito voltadas para leitura, linguagem oral, escrita e matemática. Marcela, e tem outros instrumentos e programas por aí, para serem lançados pós-pandemia, também para adultos, envolvendo funções cognitivas e linguagem. Aham, sim. Então, vamos pensar, gente, nas perspectivas futuras, a partir dessa nossa discussão tão rica na live, tá? Os fonaudiólogos precisam se apropriar mais da cognição como um todo, gente, para avaliar e intervir nas afasias. Mas, ao mesmo tempo, os psicólogos e outros profissionais não fonaudiólogos precisam entender mais de linguagem, né, porque a linguagem é muito importante para avaliar e para intervir em cognição como um todo. Então, a gente precisa de uma maior familiarização com ferramentas padronizadas, como esses testes que eu mencionei agora, sem esquecer que a observação clínica é soberana. Não adianta eu ter teste razoavelmente bom, porque nenhum é perfeito, tá? Nas mãos, se eu não souber olhar por trás dos números, se eu não souber olhar na aplicação de cada teste, como é que isso tudo está se processando na orquestra cognitiva do paciente? Né, Marcela? Sim, sim, sim. Sim. Então, meus queridos, minhas queridas, aguardo comentários, perguntas. A Tatiana perguntou se precisa de alguma capacitação para aplicar o neopsilin. Não, do adquirir o neopsilin estudando o manual, lá tem um capítulo de como aplicar, de como interpretar e pontuar, tu sai depois de estudando o livro ou o manual do neopsilin apta a aplicá-lo. Ele é bem intuitivo, né, não é difícil aplicar, né? É, como é que eu vou dizer? Eu sou suspeita porque eu sou autora e estou muito acostumada com testes. É claro que, né, Marcela, vamos pegar lá em 2001, a primeira avaliação neuropsicológica que eu fiz, não tinha nenhum teste no Brasil. Então, se a gente vem da cultura de só usar tarefas clínicas de observação e discurso, usar algo padronizado soa como qualquer coisa nova mais difícil, né? Sim, sim. Então, olhar a tabela para quem não está acostumado pode ser mais difícil, mas enfrentando esse medo do novo, né, esse receio de não entender e indo para o manual, é para o manual ser suficiente para poder aplicar, interpretar e usar na clínica. Uhum, uhum. Também tem uma pergunta, ah não, se o neopsilin tem versão diferente para adultos e crianças. tem, tem, tem o neopsilin esse que eu mostrei da capinha azul, que ele é para adolescentes adultos e idosos, então ele tem normas de 12 a 90 anos de idade por série escolar para os adolescentes e por grupos educacionais para os idosos, tá? O neopsilin infantil vai de 6 a 12 anos com normas por ano de idade e por tipo de escola pública versus privada para Rio Grande do Sul e São Paulo. Perfeito. Uma outra pergunta da Adriana de Donato é se você poderia citar alguns instrumentos que avaliam a fazia de uma pessoa surda que se comunica em língua de sinais, em Libra, se existe algum instrumento para avaliar. Ah, eu dava aula na disciplina de psicopedagogia para os graduandos de psicologia falando dessa tristeza que eu tenho. Não existem instrumentos adaptados para a realidade de deficientes auditivos nem deficientes visuais que eu conheço, a Marcella. É uma demanda muito grande. o que a gente faz com os deficientes auditivos? A gente usa os instrumentos visoespaciais e o que a gente faz com os deficientes visuais se a gente usa os instrumentos mais gerais. É uma limitação da neuropsicologia. A gente passou muito tempo investindo em desenvolver e adaptar instrumentos que não tinha nada no Brasil para a população, digamos, dentro da curva de desenvolvimento típico e agora a gente vai ter que se voltar para os grupos com características específicas. Tem uma pergunta da Tereza. Deixa eu ver. Tereza, você podia refazer sua pergunta que eu acho que não ficou muito clara. Enquanto isso, gente, nossa querida ex-presidente Débora Azambuja, grande fonoaudióloga, que teve um papel essencial na especialidade e no uso do neopsilin também para fonoaudiólogos, me lembrou que além da prova geral para todos os profissionais na certificação, tem uma prova dissertativa específica de cada área e que tem fonoaudiólogos que elaboram essa prova. Dois fonaudiólogos especialistas em neuropsicologia nomeados pelo Conselho Federal de Fono, pela Sociedade Brasileira de Fono e pela Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. E essa prova dissertativa faz parte também dessa certificação da SBNP que vai gerar secundariamente o reconhecimento pelo Conselho Federal de Fono. Perfeito. Uma outra pergunta que surgiu aqui, Rochelle, é se na reabilitação de linguagem o psicólogo deve trabalhar junto com a Fono. Eu reforço esse comentário perguntando para você qual é a linha, o limite da atuação do psicólogo e da atuação do fonoaudiólogo. Você está falando em contexto de avaliação ou de intervenção, Marcela? Dos dois. Dos dois. A Regina perguntou no contexto de avaliação, mas eu complemento a pergunta falando também sobre o contexto de avaliação. Qual é a linha, qual é o limite da atuação do fonoaudiólogo e do neuropsicólogo? Em quais segmentos isso pode estar mais interseccionado? Assim, gente, quando é que a avaliação neuropsicológica feita pelo psicólogo acaba sendo mais completa porque envolve toda a parte emocional, envolve a parte de inteligência e alguns testes que são restritos só a psicólogos. Mas, ao mesmo tempo, no caso da afasia ou de comprometimento de linguagem desde o desenvolvimento, Marcela, a avaliação pelos psicólogos acaba ficando empobrecida em termos de linguagem. Então, eu acho que sempre que tem essa demanda tem que ser feito junto com o fonoaudiólogo. Tá? Sim, sim. Em termos de intervenção, gente, o que eu acho que a psicologia, eu falo isso muito, tá? E nós, da comunidade interessada e preocupada com a afasia, principalmente nesse mês de conscientização, a gente precisa sensibilizar psicólogos a criarem protocolos de psicoterapia para pessoas com a afasia, né, Marcela? São pessoas que têm tendência a ter uma depressão mais por causa do AVC mesmo ou pelas perdas que a afasia ali gerou, pelo luto que a gente entra de perda parcial da nossa linguagem, né? E nem todos, dependendo das habilidades linguísticas do paciente, vão ter acesso a um processo psicoterápico, né, Marcela? Sim, sim. Então, eu acho que isso é muito importante, sim, né? O ideal, todos os tratamentos mistos, né, gente, eles tendem a ser melhores, com desfechos mais positivos, duradouros, associados à maior qualidade de vida. Então, é muito bom ter fono, ter psico e ter TO, por exemplo, junto com o fisioterapeuta trabalhando com o paciente. logisticamente, financeiramente, na saúde pública isso é mais complicado, mas é o ideal. Nós sabemos que o paciente vai estar ganhando, né, com essa rede, com essa junta de saúde junto com ele. Uhum, sim. Bom, acho que eu, devido ao tempo, eu vou fechar com mais duas perguntas, né? Primeiro, só fazer um comentário para o... Alguém pediu estratégias, dicas de estratégias para se trabalhar com a anomia. Queria ressaltar que na live da semana que vem, a gente vai ter a professora Ana Lúcia Túbero, que vai falar especificamente sobre reabilitação, né? Então, eu creio que isso vai ser abordado também de uma forma mais ampla, com mais tempo. A pergunta é da Tereza, que é, ela quer saber a sua opinião, como fono e neuropsicóloga, sobre a validade da avaliação neuropsicológica realizada pelo fonoaudiólogo, visto todas as restrições de instrumentos que a gente tem, né? Tá. Bom, você acabou mostrando a neopsiline, também, que é uma das das opções que a gente tem, né? Claro, Marcela, como é que é o nome da fono que perguntou? É a Tereza. A Tereza. Vocês viram como a memória episódica não tá das melhores hoje, né, gente? Tereza, muito importante a tua pergunta, tá? Assim, ó. Pensando na afasia nos quadros de linguagem, é muito importante a avaliação neuropsicológica feita por um fono, tá? Claro que vão ter restrições, mas o fono, melhor do que ninguém vai poder mapear o que depende da linguagem e o que não depende. Se precisar, complementa com algumas sessões com um colega psicólogo, né? com os testes restritos. Perfeito. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Não? Tá. Bom, eu vou conduzindo aqui pro fim, né? Eu quero também, Marcela, pedir a tua autorização pra finalizar com uma frase feita que eu fiz hoje de tarde, pensando na nossa live. Posso finalizar? Sim, por favor. Então, com a imagem dos meus filhos se comunicando, gente, não verbalmente, tá? Porque eu acho que é uma comunicação que tem que ser muito, muito estimulada em todos nós. A afasia deve ser alvo de muito investimento peripandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, pois as consequências são comunicativas de interação social, de qualidade de vida, de vida. Então, eu agradeço muito vocês, né? Numa quinta de noite, numa das fases mais cansadas que todos nós estamos, quase 150 pessoas assistiram a live que eu tava aqui olhando de vez em quando no YouTube. Quero agradecer a Sociedade Brasileira de Fono, que na sua parceria com a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, tá conduzindo essa campanha tão organizada, de modo, né? O departamento, o comitê, Marcela, vocês estão fazendo algo exemplar, como se fosse de nível internacional e isso tá me dando muito orgulho num país que tá precisando retomar orgulhos. Obrigada, Rochelle, obrigada mesmo. Eu agradeço muito a sua presença, né? Você foi uma das pessoas em quem eu me inspirei durante a minha jornada, né? Meu tema de doutorado foi com lesados de hemisfério direito, inferências, é impossível falar dessa temática e da luta da fonoaudiologia dentro do campo da neuropsicologia, sem lembrar da nossa professora Letícia, né? Que vem sendo lembrada aqui em todos os momentos dessa campanha e que, com certeza, foi uma líder, né? Um exemplo pra maioria, né? Pra várias pessoas que trabalham na área. e eu queria te agradecer imensamente, né? Eu sei o quanto sua vida tá corrida e toda a sua disponibilidade, te parabenizar também pela gestão da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e toda a abertura que você tem dado pra Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia nessa interação, nessa intersecção das áreas e acho que as duas áreas só tem a ganhar com isso. Não tenho dúvida disso. Obrigada, sua live foi incrível. Que bom, gente, que foi útil e que eu não tive tantas manifestações de alteração de linguagem atrapalhando o processamento de vocês. Vocês já viram que eu sofro de velocidade acelerada de fala, né? Tentei me monitorar, mas não sei se eu fui eficiente. Tá ótimo, perfeito. E eu aproveito esses minutos finais pra retomar alguns recados pra quem perdeu no começo da live, né? Que é em relação ao lançamento do e-book de linguagem que contempla todas as áreas de linguagem e vai falar sobre orientações e estratégias a fonoaudiólogos familiares, cuidadores de pacientes com alterações de linguagem que abrange todas as áreas de linguagem desde estimulação de bebês, crianças, síndromes, transtornos do espectro do autismo, dislexia em adolescentes, adultos, idosos, comunicação alternativa, libras, tá? E esse lançamento vai acontecer na sexta-feira. E vocês podem obter esse material acessando o site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia pra conseguir um exemplar gratuitamente. O outro recado é sobre a campanha de afasia, né? Então, nós temos uma página da campanha, tá? Então, nós temos a disponibilização desses materiais de folders, vídeos, depoimentos de pacientes que também vai ser lançado na semana que vem, super interessante. O lançamento de um e-book específico pra afasia, tá? É um guia familiar que chama Conversando sobre a afasia, bastante interessante, bastante rico, que também a gente vai anunciar na próxima live o dia do lançamento e contar maiores detalhes pra vocês. E a disponibilização do simpósio online que aconteceu o ano passado, o primeiro simpósio brasileiro de afasia e, nesse ano, a gente vai disponibilizar de forma, em forma online, tá? E aqui eu vou compartilhar a tela novamente pra essa tela, né? Então, é uma plataforma EAD, tá? Curso Simpósio Brasileiro de Afasia. Aqui tem toda a descrição do simpósio, informações, tal, todos os blocos e a gente orienta que vocês já façam um cadastro que vai funcionar como um pré-cadastro, tá? E aí vocês vão receber as informações, a previsão de lançamento é pro dia 29 de junho, tá bom? Deixa eu voltar aqui. E é isso, pessoal, eu agradeço a participação de todos, né? E a gente conta com vocês pra disseminação dessa campanha, disseminação dos materiais, cujo objetivo principal é, além de conscientizar, é orientar não só os profissionais que trabalham com a Afasia, mas que essas informações cheguem a toda a população, aos pacientes, aos familiares, então a gente pede aí uma força-tarefa na divulgação dessa campanha. Tá bom? Gente, muito obrigada a participação de todos, Marcela, foi um prazer, foi um momento muito gostoso compartilhar contigo, nossas orientadoras teriam orgulho da gente. Com certeza. Né? Obrigada. As pessoas afásicas presentes aqui, eu desejo a melhor recuperação possível de linguagem e que vocês aprendam a conviver da melhor maneira possível também com a Afasia e que vocês tenham ótimos fonos, ótimas fonos nas equipes de atendimento de vocês, com uma luz da neuropsicologia também. Tudo de bom, gente, nesse momento difícil da pandemia que todos nós estamos passando, de vários fatores emocionais e cognitivos envolvidos, eu espero que vocês fiquem bem na medida do possível, é assim que eu tô tentando ficar também. Certo? Todos nós. Um abraço grande, Marcela, cuida do teu Henrique, que daqui a pouco eu vou lá cuidar do meu também. Nós duas temos mais uma coisa como os nossos Henrique's. Os nossos Henrique's. tá bom? Boa noite, pessoal. Um abraço virtual bem quentinho pra vocês. Tudo de bom. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.